Hum, vamos para o nosso cantinho, vamos. O que você quer ir? Que a gente parece adolescente no meio da rua. Quem fala? Como você me faz isso aqui assim, sabia? Tá bom. O senhor nunca quer. Oi. Opa, amigo. Tudo bem? Tudo bom? Oi, prima. Sou primo dela. Opa, prazer. Rafael. Rodrigo. Tudo bom? Prazer. Ei, prima, nem sabia que estava namorando, não falou nada. Ah! Quanto tempo vocês estão juntos? A gente já namora há oito meses. Ah, oito meses? A gente já namora há oito meses. Nossa, quanto tempo, eu nem sabia. E vem cá, então é você que a minha prima tem sempre ido buscar no trabalho, ela tem saído sempre no horário certo pra... Nem fala, ela chega a ser até chata nisso. Ela fica me mimando o tempo inteiro. Vai lá e vai lá, fica me esperando. Fica lá, amor, só sai daqui se você sair. Claro. Ela é maravilhosa, não tem nem o que dizer sobre errar ela. Certo. Certo. E você? Namora? Você... Eu, na verdade, era casado, mas estou em processo de divórcio. Isso você pode esperar um pouco mais, né, primo? Não, não, já está tudo certo. Não dá pra conversar com ela e reverter sua... Não, não, já deu o que tinha que dar esse relacionamento. Mas está tudo certo, então. Nossa, esse colar bonito. Ela me deu, ela disse que era da avó dela, tem um valor sentimental muito grande. Claro, eu sabia que eu estava reconhecendo esse colar. Eu tenho o parceirinho dele, né, desse colar, a pulseirinha dela. A história é magnífica. Sim, da avó. Não é, prima? Era da avó. Bom, então tá, vou deixar vocês... Falar nisso, você não quer, de repente, marcar alguma coisa? Sair nós três juntos, de repente... Não, eu quero. Não, não, claro, a gente marca. Qualquer dia a gente marca assim. Gostei de você, simpático. Eu também gostei de você. Que satisfação é? Rodrigo. Rodrigo, Rafael. Rafael. Muito bom a gente conhecer, cara. Valeu. Tchau, prima. Tchau. 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 Ai, vamos embora. Simpático com seu primo? Não, comecei a me sentir mal. Que onda, irmã? Nada, uma dor de cabeça. Vamos? Vamos. Meu amor, vai lá brincar no teu quarto, depois o papai vai lá com você, tá? Te amo. Tchau. 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 O que é isso? Eu só queria saber uma coisa Por que você pôde me trair daquele jeito? Eu sinceramente acredito que eu não merecia isso Você tem certeza que você não merecia isso? Sim, sempre fiz tudo Por você, pela nossa fila, pela gente Por que você não falou nada lá em? Não falei nada? Eu precisava falar, eu precisava ser didático Eu não sou assim, você sabe que eu não sou de fazer escândalo De arrumar confusão Eu não precisava falar É certo E também, eu vi que Depois daquilo não valia a pena Falar mais nada pra você Nossa Mas você acha mesmo que fez Tudo certinho dentro do nosso relacionamento? Eu sempre fiz tudo Eu sempre Arrumei jantarzinho, piquenique Pra gente, pra nossa filha Pra gente estar junto Você nunca é disponível Ei Quando foi a última vez que você me chamou pra jantar? Só nos dois Sem criança Mas pelo amor de Deus A gente tem uma filha Não dá pra ignorar isso Um cinema Eu te convidei Pra gente ir ao cinema já Nossa Com a nossa filha Pra gente Pra gente passear no shopping Por que você quer saber de cuidar dessa criança? Você esqueceu de mim Eu sou uma mulher Quero sair a dois Sou jovem ainda Saco Saber? Não dá Não dá Não dá Não adianta lutar Não adianta lutar mais com nós Não tem questão Então tá Dá logo uma entrada nesse divórcio É isso que você quer? As coisas estão ali Pode pegar Deixei tudo pronto Tchau Obrigado Oi Trouxe umas coisas do mercado Pra você fazer um jantarzinho pra gente Jantar? Desde quando eu cozinho Você sabe disso? Não sei cozinhar Nossa Quanta grosseria, hein? Cozinho alguma coisa lá você Sei lá Fale qualquer coisa Um pão com mortadela Um café com leite Falar nisso Eu tenho que ir resolver umas coisas Na minha moto Eu marquei com Meu amigo Vou te dar uma saída agora junto Pra resolver Falar nisso tem que ir Tá até me esperando Eu não posso nem demorar muito Já volto, tá? Não vou demorar É bem rápido Nossa, cara Eu não tô nem acreditando Eu vim aqui pra ficar com você Passei no mercado Você tá saindo Relaxa Mais tarde a gente fica direitinho Te dou uns beijinhos Mas agora Nesse momento Eu preciso sair Desculpa, tá? Fica correria Vida de adulto Tchau Sai na porta Tem que parar Que bom que você veio Bora, bora Vamos Passei no pacete Vamos sair Antes de ir Literalmente Ela pega um tiro flagrante Mas e aí Quando você vai terminar Esse namoro Cara, não dá mais Relaxa Vou terminar com ela A gente vai ser de volta Tá? Vai ficar só comigo Promete? Promete Promete Pera aí Segura Tá legal assim? Uhul Oba Oi Oi Quero conversar com você Não sei se a gente tem Mais o que conversar Ai, para com isso Vai Me perdoa Saber? Tá desculpado Tá tudo certo Vai viver tua vida Seja feliz O Min Zerou Tudo certo Tá desculpado Eu quero voltar Pra nossa vida Pra nossa família Como tá A gente Não tem mais volta Não tem como Você tem certeza disso? Sim Eu segui minha vida Você deve seguir a sua também Oi Tudo bom? Tudo bem? Vocês se conhecem? Oi mamãe Sim Oi meu amor Princesa da tia É, ela gosta muito da Assistir Então Como que você Ai como que você Deu a boteira De perder esse homem maravilhoso Ele é tão organizado Olha eu nunca vi uma pessoa desse jeito Ele é tão carinhoso Olha Amiga Desculpa Eu nem sabia que ele era seu ex Mas Então você ficou com a minha família Com a minha filha E com o meu marido Sim É Não Amiga Eu nem sabia Eu nem sabia Desculpa Eu nem Nem sabia que ele era seu ex Mas ele é maravilhoso De qualquer forma Eu tô muito feliz Mas vamos lá Vamos lá brincar Vamos lá Vamos lá dar atenção pra ela Que ela não pode ficar assim Ela adora você Ela já tava perguntando de você Tá Amor Ela perguntou de mim Eu nem sabia que ele era seu ex Eu nem sabia que ele era seu ex